Susto! Oh! Morri, putz! Nossa senhora, cara! Vamos, cara! E a internet do... Mochi Cadarito Walker, Soberano 15 Soberano? Soberano, cara, é uma palavra que ficou tão gay Por causa daquele félix da novela Pap Imagina esse nego faz isso aqui de verdade, cara Nossa, depois eu te mando Início da rodada Opa! Ai! Tô cego, tô cego, tô cego, tô cego Volta pro cantinho, volta pro cantinho Ah, comecei morrendo... Black Power careca Quê? Como seria um Black Power careca? Não sei, mano Comecei que mesa que um skinhead cabeludo É É Tá, comecei mal, cara Opa Eita Achei que tu não tinha matado o Scar ai 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 aah merda vem ali e pô olha o tamanho do gintmark gintmark quase inteiro né aham tá cheio de gente aqui eles não vão avançar Tudo cagão Ah, que mentira Deu um tiro na cabeça dele, cara O que é que eu fiz? Nossa, mintei no tiro Matou de longe? Aham Uuuuh Eita Eita Opa Ai Que merda Ah, não dá pra entrar ali Ah, mentira O que? É, eu dei a meia de uma bobada Fiquei muito perto do cara Tomei uma de saiga no meio da cara Eita Nossa, que saco essas granadas, velho Morri quatro vezes Eu morri o cara Ai, deita Deita Tem lá Olha a pressão que a gente tá fazendo nos caras, os caras não conseguem sair da base Acabou batendo o meu amor Ai, ai Vem, vem Morre, cara O cara não morreu Quase Quase É tática, cara Pura tática O cara tá indo com a pistolinha na mão Ah, G18 Ah, cara Pega aquele morre e entrega na mão da mãe Assim, pega a mãe e assim, larga o que ele morre na mão dela Ela vai saber o que fazer Ah, fitiu Ai, 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 ai Putz, tava já tomado total Como é que tá o gameplay aí, Thales? Tá horrível Da sofrência? Aham Os negros não enxergam no meio de 50 É complicado quando o cara tá brilhando no jogo Eita O cara parece que fica piscando todo mundo, não enxerga o cara Aham Veja, ali busy a granada 1,2,3 Molho no lanche Ai O oh, yeah Ah, cara Para de colocar Claymore Aprender a jogar que nem homem Ai, fitiu Tinha que ia ter outro aclimore aqui. Não vem, não vem, não vem, não vem. Deixa eu carregar um pouquinho mais no colete. Que susto! Oh! Morri, putz! Nossa senhora, cara! Tem que ter muita skill pra jogar de 12. Credo, o cara tem que ser muito bom. O arma é difícil de jogar. Cadê? 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 Cara, eu tava cegão só atirando pra frente. Um, dois, três, dois filhão. Olha o tamanho daquele que bate. Morre, cara! O cara não morreu! Nossa, quase que eu mato na granada. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos seguir. Ah, quem morre Ah, não Ah, tentei voltar, não deu Os caras estão aqui na porta, base Bosta Tem nuke embaixo Oh, yeah Ah, o lot pegou, tava me curando Se eu tivesse visto ele no minimapa eu não tinha Caralho, que sofrência agora, mano Ah, eu cheguei a dar outro tiro, cara 51 barra 20, 30 GG, easy Ah, tu apareceu ali, cara Tu tava de sniper Não, peguei ali em 5 minutos Me perdoe por jogar mal, não entendi Perdoa, adeus os médicos Ele falou comigo, não, né? Sim Perdoa Aqui também E aí E aí E aí E aí E aí